Tudo! É isso aí, tá? Eu estou aqui na porta da maquinadinha Jogando o cabelo, ela toda lindinha Que só tem um ponto da mesa da mesa E ela tá de maquinha E essa novinha delícia Ela tá de maquinha de pêta Ela gosta da minha cabeça 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 Ela tá de maquinha Ela tá de maquinha